Bom, então, agora chegou o momento que a gente vai explicar pra vocês o porquê a gente desistiu do YouTube. O Manimbongo, mano, se você errar é o Manimbongo, mano. Vai, vai, vai. Não, se ele errar é o Manimbongo, mano. Vai, vai, vai. Não, se ele errar é o Manimbongo, mano. Quebrou o vídeo. Não, 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 não. Boa, boa. Mano, muito. O problema do Manimbongo é o seguinte, mano. Se você não matar ele na hora, já ele vai te perseguir até te picar, mano. É assim, a gente pode começar mais um vlog. E aí, Nigos, tranquilos, sejam bem-vindos a Nigo House 3.0. Um pouquinho diferente hoje, mas... Eu sou o Igor. E eu sou o Nelson. Como vocês podem ver, a casa tá linda, maravilhosa, super limpa, mano. Porque eu tomei vergonha na cara de limpar tudo sozinho, porque essa pessoa que mora aqui, mano, nunca limpa. É absurdo. Pau, o que você tem a dizer, Pau? O que você tem a dizer? Olha, todo mundo limpou, menos o New York. Foi exatamente isso. Mas tem uma desculpa, a desculpa era... Ele não se encontrava no momento da casa, né? Exato. Ele não estava no momento, então eu teria ajudado. Mas a gente... É o seguinte, pra vocês que não estão entendendo, tinha um pessoal que vinha limpar aqui toda semana e tal, mas estamos quase difíceis, entendeu, pessoal? Então estamos precisando economizar. E aí, a gente cortou esse custo e a casa tava virando um chiqueiro. E ontem, todo mundo junto tomou vergonha na cara que essa casa aqui, ó. Eu quero que vocês venham no escritório, que vocês vêm todo dia aqui, a game room e tudo mais. Que dia, Virão, tudo certo? Opa, bom dia. Olha como é que tá isso aqui. E aí, você reconhece essa sala aqui? Isso aqui tá... Tá parecendo que a gente vai... Limpou a casa só pra entregar ela. É, né? Não tem mais nada. Mas eu vou dizer que não foi vergonha na cara que fez isso não, mano. Porque ontem à noite aconteceu uma coisa que tipo assim... Eu, o iShow, o João e o Igor assustados por isso que a gente quis limpar a casa, entendeu? Porque literalmente apareceu um cavalo aqui dentro querendo matar e destruir a casa. Foi bizarro, não foi bem assim? Então a gente pode voltar no tempo. Eu só queria mais uma vez mostrar também essa cozinha aqui, que nunca tá assim, ó. Sem louça. Me explicam o que é isso. Essa pia está sem louça. Nunca vi isso. Então primeiro já, antes de tudo, se inscreve se você ainda não é inscrito pra se tornar um Niggle, porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal. Então vira um inscrito e manda se inscreve aí embaixo ainda pra fazer parte dos Niggles. Também aproveita e explode lá aqui embaixo pra dar aquele apoio. Mas se você quiser garantir o seu Niggle Murch com a sua camisa tie-dye maravilhosa, niggleshop.com, corre lá. Mas é isso, então agora vamos voltar no tempo pra mostrar pra vocês como foi insano. Tem esse vão aqui, ela deve ter uma cri aqui. Quer o que aconteceu, iShow? Tava aqui tranquilo no computador, aí me aparece um monstro chamado Barata. Odeio Barata. É Barata? Tava achando que era aranha. E ela sumiu? Esse é o grande problema das Baratas. Eu não tenho medo até eu ver ela ou ela, se ela voar, é o maior problema de todos e eu vi ela mexer na asinha. Mas aí ela foi pra onde? Esse é o problema, meu grande amigo. Acho que ela tem um portal. Teleporta, tá ligado? Eu odeio Barata. Porque tipo assim ó, se você olhar embaixo, aqui tem um vão na mesa. Então ela desceu ali à direita e ela pode ter passado pra esquerda, entendeu? Então ela pode partir em qualquer lugar. Já fiz isso, mano. Ela não aparece. Mano, se eu matar ela, eu vou ficar muito feliz. Muito bem. Como é que chama Barata? Rinaldo. Não, não, não. Como é que chama ela? Ah, tá. Então vai apagar o fogo da Barata. Vale lembrar aí, o Aquino. Tava quase entrando dentro do seu computador. Toma cuidado com isso aqui, viu? Ali a p*** dele. Só mais faz isso. Nossa, não. Tá de sacanagem que essa é. Tava escutando o desespero deles e é muito... Que que é isso? Tá jogando água, cara? Calma. Errou! Não! Cadê? 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 Não tem asa, ela tem asa delta na p***a. Deixa, homens. A gente vai vencer essa batalha, galera. Joga o martinela, vai. Vai, diga o shopping com o outro cão, pessoal. Lembra de garantir o seu morto. Porque ela tava botando a cara no... Infelizmente o inimigo continua vivo. Esmaguei ela. Ah, e ouvi barulho de crânio. Eu também escutei. Deixa tocar na minha mão que ela tá morta. Será? Vencemos mais uma batalha, galera. Vivendo no zoológio como sempre. Mais uma. Toma. Agora já é. Quanta tortura, pessoal. Vai ficar até a gente sair dessa casa. Vai ficar ali. Vai virar múmia. Vai ficar ali daqui 20 anos. Vai ficar. Vai virar um fóssil. Vai virar um fóssil. Será, João? Não. Será, João? Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai ficar lá, irmão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu senti uma coisa na minha dela. O meu aqui se trancou no quarto, mano. Nossa, olha o quadro, mano. Isso tudo por causa de uma barata, mano. Eu não. Eu não, não. Não, não, não. Beijo, 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 beijo. Não, não, não. Sai. Não, 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 não. Vamos torturar seu amigo. Não faz isso, pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Jesus Cristo, não tem. Não faz isso, por favor. E aí, pessoal, eu tenho um amigo nas minhas mãos, além de uma barata. Não faz isso, não, por favor, é sério. 10 flexões. 10 flexões. 10 flexões. 10 flexões. 10 flexões, não. 10 flexões, não. Agora, é o contrato e eu tô firmando. Pichão. Tá segurando a flor. Mentira que ele tá aqui. Na hora que ele soltasse, agora atrás dele. Vai abrir, abrir. Os homens não é possível. Ele vai sair da casa. Ai, minha perna, quebrei minha perna. Quebrei minha perna. Quebrei minha perna, não é só brincadeira. Ok, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Ela tá em qualquer lugar da casa aí. E aí, por aí. Sério mesmo, Igor? E aí, Igor? Tá bem, mano? Seria de ir para o hospital? Rapaziada, vou falar uma parada pra vocês. A gente vive, 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 e olha só. Olha o tamanho do Aragog. Eu falo, velho. Isso aqui é um zoológico. É, mano, olha aí. É um zoológico lá. Oh, meninão. Vocês já viram isso aqui? Morreu. Boa mão. Esse aqui eu nunca vi. Parabéns, sua mão da p***. Nem eu tô acreditando que eu fiz isso aqui. Pode fazer programa de animal, sabe? Igual Richard e Rasmussen. Parabéns. Mano, se ela tiver alguma infecção, deve estar em mim agora. Está com 100, né? Bom dia, Kaique. Teve uma guerra de animais aqui dentro de casa. Barata gigantesca, depois de uma aranha. No twist foi uma barata e uma aranha. Não tinha asa. Ela tinha tipo uns asadelta assim, ó. Ela é sofótamo com asa. Vocês estão tão ligados o barulho que é lá embaixo vocês correndo. É, não é fácil viver nessa casa aqui, não. Ela arrebentou até. A barata sumiu. Não sabemos onde ela estava. É, ela caiu pelo caminho, irmão. A barata zumbi. Barata zumbi, cacete, mano. É só dizer mesmo, garantir que esse dia mais a gente prova que está vivendo um zoológico. Olha o Igor, velho. As pessoas acordam. Não, eu vou assistir esse vídeo. Ela é gigante, mano. Ela estava descendo, tipo, a parede. Na hora que ela estava descendo, ela estava descendo rápido e, tipo, abrindo as asas. Tô caindo, mas tô me segurando. Ela batia entre mim e a parede, assim. O negócio foi intenso. Então, galera. O Igor está editando o vídeo aqui, entendeu? Eu preciso ir correndo para o Walmart, que eu tenho que resolver umas coisinhas. Eu explico melhor para vocês depois. Acabamos de chegar aqui no Walmart agora, mano. Ai, mamulei, mamulei. Ai, ai, vou bater a cabeça. Estamos agora aqui no Walmart. Estamos agora procurando aqui carrinho de controle remoto. Eu vou bater com certeza, mano. Eu enxergo o carrinho onde posso encontrá-lo. Drift pra lá agora. Nossa Senhora, mano. Eu tô muito erradical isso aqui, mano. Onde é que é carrinho? Criança ali, mano. Cuidado com as crianças, velho. Pelo amor de Deus. Continua acelerando aí pelos corredores, mano. Vambora. Procurando carrinho de controle remoto. Aonde carrinho de controle remoto. Ai. Nossa Senhora. Eu vi eu caindo agora. Eu vi eu caindo muito agora. Achamos, graças ao bom Senhor. Aqui temos vários carrinhos de controle remoto. Porque, para quem não está entendendo, como é que é que é isso aqui? Então, a gente tem que comprar carrinho de controle remoto. Porque eu e o Igor está com um projeto aí pro canal bem irado, mano. E isso envolve comprar carrinho de controle remoto. Mais provavelmente aí vocês vão saber o motivo e tudo mais. Porém, tem um pequeno problema. Não pode ser qualquer carrinho de controle remoto. Tem que ser tipo assim. Esses assim, mais parrodinhos, mais off-road e tal. E ele tem que ter o tamanho certo. Não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Então, eu tô com um problema aí. Mandei uma mensagem pro Igor. Me ajudar nisso. Mas se pá, acho que é melhor ligar pra ele no FaceTime pra poder me ajudar a resolver. O Igor foi em casa, lá e tal. Resolvendo a parada do vídeo de hoje. E eu vim aqui com um cara bem bonito. Manuel. Comprar as coisas aqui no Walmart. Opa, cara. Tudo bem? Tudo. Vamos fazer um favor? Fala pra meu parceiro de canal atender o celular ou passar pra ele. Serve esse? Isso é um f***, né, mano? Muito bom. O cara em 2002 tem meu celular. Mas então, nos ajuda pra saber qual carrinho eu vou levar. Qual deles? Ah, meu querido, precisamos de um caminhão. Aqui é um caminhão. Não pode ser muito alto pelo que a gente necessita. Então, achei ele o tamanho bom, mas é que tá, eu não sei. Tem vários, tem muito carrinho. Tem esses aqui. Tem aqui. Não, esses aí nem ferrando. Então, esse aí. Esse daqui, será? Bacana. Esse é bacana, né? Mas é muito grande, talvez. Não tem nenhum mais rebaixado. Rebaixado? Não, mas esse aqui é muito pequeno. Esse aqui é muito pequeno. É, esse aí, ó. Acho que esse tamanho é bom. Já tem que descobrir. Só que ele vira cambalhado. Se pá, não tem o menor, não? Mas tem que ver o alcance do controle remoto. Exatamente. Tem que descobrir qual o alcance do controle remoto. Agora, qual o alcance eu não tenho a menor ideia, mano? Enfim, então esse aqui? Acho que é. Deixa eu ver melhor. Que por 15 dólares... É isso que eu falo. 15 dólares é muito merda, mano. Você acha que esse aqui não cabe? Eu acho que não. A parada é a seguinte. O carrinho tem que ser um tamanho certo pra caber num local. Essa é a parada, mano. Que que é isso aí que tu pegou, velho? Já falou de 15 dólares de backup. E aí, a gente tenta achar um outro melhor. Então, eu levo os 15 dólares e é isso. A senhora que mostrou... É... 9 dólares. A gente tá bem... Bem de carro. Demorou. Então, fechou. Valeu, cara. Tchau. Vou ser bem sincero, mano. As escolhas do Igor não me deixaram muito felizes, não. Eu vou dar uma lidinha aqui, talvez... A distância que vai ao controle remoto e tal e tudo mais. Mas eu tenho quase certeza de que esse carrinho aqui... É ali que eu falei, mano. São bem impostos. Não vão servir pro que a gente quer. Bom, então. Vou apresentar aqui agora pra vocês os escolhidos, os vencedores. Ainda foram dois carrinhos. Esse... Então, aqui, vermelho e tudo mais, ele ganhou na escolha. E o outro foi esse carrinho bem grandão, bonito também. Bem... O pessoal tá rindo bastante ali de fundo. É isso, mano. Espero que eles sirvam pro que a gente precisa. A gente literalmente veio no Walmart só pra comprar dois carrinhos de controle remoto. No futuro vídeo, entendeu? Mas de resto é isso. Vamos voltar lá pra casa pra poder continuar fazendo as coisas. Bom, então. Cheguei aqui agora no Walmart, entendeu? No momento perfeito. Acho que o momento que todo mundo gosta desse vlog. Que é a hora da roleta. Ou melhor, a hora da arte. Não é mesmo, Igor? Então, chegamos hoje para... Sirene de evacuação ou toque de recolher. Porque a gente viu muitos comentários do pessoal lembrando de uma trollagem que a gente fez com o pessoal. Dizendo que tava acabando o mundo aqui. Que tocando aquela sirene mão alta e saia correndo. O pessoal pediu pra gente botar aqui. E eu acho que a gente tinha uma ótima ideia pra acordar o pessoal no susto. E qual vai ser a boa do desenho de hoje, mano? A gente pode fazer aquele... Aquele alerta, né? De a rádio... Ah, bem legal. Gostei, mano. Gostei. Bacana. Tem uma sirenezinha aqui, né? Bonitinha assim. Real, real. E ela brilha assim. Real. Bem bom, mano. Ótimo desenho, mano. E faltam só três. Literalmente três desafios pra gente fechar a roleta e poder começar a usar ela. Eu to muito feliz. Eu não acredito. Mas então vamos fazer o seguinte. Eu to muito feliz. Depois disso tudo, organizamos tudo aqui. Mas hoje é mais um daqueles dias que a gente precisa conversar sério com vocês. Então a gente vai descer lá pro cineminha e conversar uma parada bem importante. Bom, então. Agora chegou o momento que a gente vai explicar pra vocês o porquê a gente desistiu do YouTube. Bom, vocês vieram pra cá e provavelmente até agora nesse ponto desse vídeo vocês vão estar pensando que é um clickbait. Não ou não foi uma forma de chamar a atenção pra vocês. No sentido que obviamente também parecia que a gente tava desistindo do YouTube. Mas não. Fiquem calmos que a gente vai continuar postando vídeo todo dia aqui no canal. Trazendo esse conteúdo pra vocês porque a gente gosta. Vai ficar bem explicando que isso não vai mudar, mano. A parada é que a gente sim realmente desiste da plataforma do YouTube. Principalmente da comunicação do YouTube com os criadores. Isso não é novidade pra ninguém e tal. E a gente vai explicar o motivo porque a gente decidiu hoje em falar sobre isso aqui. Mais uma vez no formato assim. De ficar aqui em pé conversando com vocês. Pra vocês ficarem mais próximos da gente. Também tem uma conversinha diferenciada. Bom, a gente vai tentar ser bem breve aqui no assunto. Explicar bem direitinho pra vocês. A parada é o seguinte, mano. Como todo problema aqui na vida. Tu tem um limite, sabe? Pra gente poder aguentar, suportar. Continuar com essa coisa, mano. E acho que esse foi a gota d'água. O limite que estourou pra gente. Enxergar que tipo assim. O YouTube tá cagando com o que é desse conteúdo da plataforma. Então eu vou explicar. Pra quem não entendeu. O que não é o que você tá querendo dizer. Que sim, a gente sente. Sempre sentiu alguns incômodos de comunicação com o YouTube. Ou da própria plataforma. Mas nunca foi algo que a gente falou. E não deu motivo pra gente estar falando. Porque como a gente falou já em outros vídeos. A gente sempre busca primeiro ver o nosso erro. Antes de culpar qualquer outra coisa. Então sempre que a gente achava que tinha um problema no YouTube e tal. A solução não era culpar o YouTube. Sim, a gente achava que a gente tava errado. E buscava resolver. Só que de uns tempos pra cá. A gente começou a balancear essa nossa teoria. Onde que a gente via que também é só focar nossos erros. A gente vai usar a plataforma que a gente faz e produz esses vídeos. A gente tem um pouco de efeito sobre as coisas que aconteceu no nosso canal. E não só no nosso. E é por isso que a gente veio aqui hoje. Na plataforma como um geral. A gente não veio aqui hoje pra falar especificamente só da gente. Mas sim também de um amigo nosso que vocês devem conhecer. O Arthur Monteiro. O grande Arthur Bombeiro. O cara que morava com a gente. Ajudava o nosso canal e tudo mais. E como vocês sabem. Ele saiu de férias. E, mano. Aconteceu uma parada com o canal dele. Que ele criou um canal de viajar. E simplesmente o canal dele foi deletado do YouTube. E sumiu. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. O que ele passou pra gente. Que nesse processo todo a gente tentou ajudar ele. Basicamente ele tinha um e-mail vinculado a conta do canal dele. E ele simplesmente foi trocar os e-mails. Quando ele trocou os e-mails dele. Ele não conseguiu mais achar o canal dele. Ele entrou no canal dele e não apareceu. Não só ele. A gente também não conseguiu achar. A gente procurou o canal dele. O pessoal daqui de casa procurou. E não achava o canal dele por nada. Simplesmente o canal dele sumiu do YouTube. Não existia mais o canal nenhum dos e-mails. De nenhuma forma que ele tentava achar o canal dele. O canal sumiu. E aí foi todo esse desespero. A gente tentando ajudar ele também com calma e tudo mais. Ver os meios que a gente conheceu do YouTube. E até contatos pra tentar resolver esse problema. Pegar o canal dele de volta. Algum problema no meio do sistema aí. Que sumiu o canal dele. Que que é do lado não era um canal pequeno mano. Era um canal de 180 mil inscritos mano. Ele já tinha conquistado a placa de 100 mil. Ou seja, teve um bom trabalho. Já era bastante trabalho. Tinha sei lá o que. Uns 15 vídeos do canal já. Uns 20 vídeos. Era bastante vídeo. Então era todo um trabalho. Uma conquista. Jogada meio que no lixo do nada por nada. Esse era o maior problema de todos. Não só isso. Como o Nex falou. Ele ficou aí dedicando esses dois meses de férias dele. Basicamente. No canal dele. E ele investiu dinheiro também. Ele conversando com a gente. Ele chegou a investir 15 mil reais do dinheiro dele. Do bolso dele. Nesse projeto. Que é fazer o canal dele do YouTube e tal. No começo não dá retorno. Mas foi um investimento que ele acreditou que ele ia um retorno lá na frente. E aí acontece que a gente tá falando isso aqui com vocês. Porque não é só isso. Então ele perdeu o canal dele e tal. A gente tentou chegar no ponto e ajudar ele. Os meios que todos nós tínhamos. Os amigos dele também. Contato. Nada ajudou muito. Então o mais básico é ter um e-mail de suporte do YouTube. E se comunicar. Aqui você fala. Ah é só mandar um e-mail pro YouTube que vai resolver. Eles vão mandar um e-mail e vão devolver o canal. Não foi bem assim que funcionou. Primeiro de tudo pra falar com o suporte do YouTube. É um trabalho. É um negócio chato. Tipo assim. Demora a responder. É uma parada bem chata mano. E a maioria de tudo foi a resposta que o YouTube deu pra ele pra situação mano. Tipo. Isso foi o surreal pra mim. Ele levou mais ou menos 3 ou 4 dias pra conseguir explicar a situação. Vocês não tão entendendo. Ele mostrou pra gente como é que foi esse processo de e-mail. E basicamente ele foi encaminhado pra 3 e-mails. E nos 3 e-mails ele mandou a mesma informação de novo. Era simplesmente dando o nome do canal dele. O e-mail que ele usava na conta. E quantos inscritos ele tinha. Depois de muito tempo. Muito sufoco. Ele finalmente teve uma resposta relacionada ao problema dele. Você acha. Pô. Chegou a hora. Vai ser resolvido o problema. A resposta vai estar dada. O canal do Arthur vai voltar. E mando como eu disse. A melhor parte dessa história. Que na real é a pior. Sendo bem irônico. A resposta do YouTube pro Arthur. Sobre o canal dele ter sido deletado. A resposta foi essa. Eu vou botar a e-mail. Não lembro exatamente como tava escrito o e-mail. Mas era o seguinte. Bom. Não tem muito o que podemos fazer. Porque o seu canal foi deletado. Literalmente eles estavam dizendo que o Arthur. O dono do canal. Deletou o próprio canal. E tipo assim. Isso foi o que eles alegaram. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ele deletou o próprio canal. Não tinha o que fazer mano. A partir do momento que o cara não clica no botão. Deletar o canal. A plataforma tem que fazer alguma coisa mano. Não é possível. Não faz sentido. Eu fiquei abismado. O Arthur em nenhum momento. No caminho de clicar pra deletar o canal. Qualquer coisa do gênero. Ele só foi mudar de e-mail. Aí os caras responderem dizendo que ele deletou o canal. Não faz sentido algum. Ele não pode fazer nada. Não tem sentido. Então na cabeça do Arthur. É simplesmente que ele vai ter que começar tudo de novo do zero. Os 15 mil reais de investimento vai ser pro novo canal. Mas todo o público que ele tinha lá foi perdido. O tempo investido também foi perdido. Os vídeos que estavam postados. Que já tinha visualização e tudo mais. Foi tudo jogado no lixo e pro além mano. E aí a gente veio fazer esse vídeo. Não é só por ele. Mas a gente fica preocupado em geral com a plataforma. Tem novas pessoas sempre entrando aqui. Novas pessoas querendo trazer conteúdo novo pra vocês. Não. A real é o seguinte mano. Imagina a seguinte situação. O Arthur tem a gente como amigos. Um canal grande de porta-voz. Você vê como porta-voz. Mas imagina. Pessoa aleatória que batalhou. Trabalhou bastante pra chegar a 100 mil inscritos. O canal dela deletado. Ela não tem alguém com porta-voz tipo a gente mano. O que ela faz na vida dela? Ela desiste mano. O problema não é nem esse. Essa parada que mesmo a gente sendo porta-voz. Talvez não seja resolvido o problema dele. E o canal dele não volte. Isso eu não acho muito difícil de acontecer não. Tal que é meio que eu acho que vai acontecer mano. O canal dele vai sumir e não tem o que fazer. E aí ele vai ter que começar tudo do zero de novo. Então isso mais uma vez mostra o exemplo. De como que a comunicação do Youtube com os criadores. É quase que nula. Tipo assim. Eles nem tentaram entender o que aconteceu. Ativemente era uma resposta tipo. Deletado. Não tem o que fazer. Novo tipo. Ah não. Vamos tentar fazer isso. Daquele jeito. Vem nosso backup e tal. Aconteceu. Foi deletado. E a resposta aqui. Não tinha o que fazer. E eu não sei como não tem o que fazer mano. Então é basicamente isso. A ideia é que talvez isso chegue no Youtube. Alguma. A gente vê aqui como uma crítica construtiva. Tem o exemplo do Felipe Neto. Que já cansou de fazer vários vídeos. Ele é bem maior que a gente. Mas parece que existe uma barreira. Que eles não querem se comunicar com os criadores. Então a gente veio fazer esse vídeo aqui. Para vocês entenderem. Darem apoio para o Arthur. A gente não sabe ainda. Se ele vai criar um canal novo. Se ele vai conseguir recuperar. A gente vai manter vocês informados. Tem gente no Instagram. Para poder saber mais dessa história. Então o Gabriel Noel. Que siga o Trindade. Porque por lá. A gente pode atualizar vocês. Do que está acontecendo. Sobre essa trama do Arthur. E o canal dele. Que mano. É muito vacilo. É muito vacilo. Então saiba que a gente vai estar aqui. Para apoiar ele. Qualquer um que seja. Você também que é um criador. E teve algum problema. Use esse vídeo. Os comentários aí. Para comentar também. Para ajudar a melhorar a plataforma. Eu fico bem triste. Porque não é só esse caminho. De falta de comunicação. Mas parece que o YouTube. Realmente está tomando rumo. Onde que tipo. Se você não se adapta. Pule fora. Se você não seguir. As regras que ele manda. Vamos dizer assim. Você não vai ser alguém na plataforma. Com o vídeo. Ou com qualquer outra coisa. Mas isso acaba limitando. Muita gente como criador. Tendo dar uma parada bem chata. Que tipo. Desanima de certa forma. Entendeu? A gente segue aqui animado. Mas o ponto que o Neox quer chegar. Que eu acho interessante. Foi o que a gente também falou. Lá atrás. Na casa antiga. Quando a gente foi fazer o fim. A gente falou naquele vídeo. Era verdade. E um dos pontos era esse. Que a gente dizia. Que tipo assim. A gente quer ser um niggle. Quer ser diferente. Mas parece que. Se você não seguir muito. O formato do próprio YouTube. Que ele quer que você vá. O seu canal. Não vai ser recomendado. Não vai ser alavancado. E você vai estagnar. De uma forma. Ou até decair. Muitos criadores criativos. E muito bons. Aqui no YouTube brasileiro. Também. Tem um conteúdo único. E as vezes. Não recebe o destaque. Que pessoas que. Continuam fazendo tendências. Como até. A gente mesmo faz. Para continuar. Com relevância. Ou as pessoas. Que fazem formatos. Que já existem. Continuam crescendo. Mas as pessoas. Que estão trazendo novos conteúdos. Tem coisas exclusivas. Tem conteúdos únicos. No canal deles. Não recebem esse destaque. Então essa é a nossa preocupação. Porque. A gente acredita assim. Que a gente só vai ir. Para um caminho. Que vai funerando. Porque se todo mundo. For seguir a mesma coisa. Todo mundo vai ser igual. Todo mundo vai abrir. Vários canais diferentes. E ver a mesma coisa. E não é isso que a gente quer. Vários canais diferentes. Terem vários conteúdos diferentes. De maneiras diferentes. Cara no seu estilo. Sendo único. Sendo diferente. Então mano. Para vocês entenderem. É exatamente isso que a gente. Não quer que aconteça. Indiretamente. Está acontecendo até com o nosso canal. Bastante. Vai ser bem sincero. A gente está falando isso aqui. Com base literalmente. Em dados. Do analíticos. Do YouTube mano. Não está falando da boca para fora. Sem pensar. Sem falar nem nada. A gente olhou. Estudou. Viu. É realmente o que está acontecendo. Esse vídeo aqui. Pelo menos teve um começo de vlog. Para animar o dia de vocês. Que esse é o objetivo dos vlogs. É entreter vocês. Seja a gente seguindo a tendência do YouTube. Ou não. A gente está querendo. Sempre alcançar mais pessoas. Fazer desses 10, 15 minutos. Que você assiste do nosso vlog. Uma distração. Se você passou o seu dia. Estressado. Ou cansado. Ou ficou triste com alguma coisa. Então você vai vir aqui. Assiste esse vídeo. De 10, 15 minutos. Vai te distrair do seu dia. Te alegrar. Te fazer hits. Fazer sei lá. Passar várias emoções. Entendeu? Essa é a ideia. Literalmente comigo disso. Distrair você da sua vida. Os problemas. As dificuldades e tudo mais. É um momento de relaxamento. De paz interior. Vamos dizer assim. E principalmente um dos motivos também. Que é motivar. Porque a gente é muito motivado. Por outras inspirações. Outras pessoas. E a gente também quer inspirar vocês. Então esse vídeo também. É uma forma de inspirar vocês. Até criadores menores. Que a gente também. Tem essa mesma visão que vocês. E a gente também. Gostaria de lutar por vocês. Mesmo assim. Esse vídeo é muito fraco. Exemplo disso. Igual eu já citei. O próprio Felipe Neto. Que é um monstro. No Youtube brasileiro. Faz os vídeos dele. Comentando sobre o Youtube. E parece que realmente. Nada muda muito. Então. Ou seja. O tamanho do criador. Do influencer. Pode ser a gente. Com 5 milhões. O Felipe Neto. Com 24 milhões. Não adianta. Não só no Brasil. Na gringa também. Que a gente acompanha muitos gringos. A gente percebe. Que tem vários gringos. Falando sobre a plataforma. E tudo mais. E é essa crítica. Que fica aqui nesse vídeo. A gente está bem triste pelo Arthur. Esperamos que a gente possa ajudar ele. Se tu do lado ruim. Eu tenho um aprendizado. Algo a ser tirado. É aquela. Na sua vida. Vai ter várias dificuldades. Você vai cair. Você vai ter que. Mas forte levantar. Porque mano. Tudo acontece por um motivo. E se o cara do Arthur. Foi deletado. É porque eu tenho certeza. Que ele vai trabalhar. Por isso. Vai conseguir muito mais. E nunca desistam galera. A vida não é fácil. A gente tem várias dificuldades. Mas aprendam a ser mais forte. Com seus tomos. Para poder levantar. E sempre seguir melhor. A gente vai acompanhar. Exatamente o que o Nex falou. Com essa história do Arthur. A gente vai trazer aqui para vocês. Inclusive nessa história toda. A gente quer muito. A presença do Arthur. De volta aqui com a gente. Se vocês também sentem saudade do Arthur. Para quem não conhecia. Ele ajudava a produzir o canal. Ele era um mito. Literalmente mano. Ele fazia tudo. Era Arthur Monteiro. Bombeiro. Semiteirozeiro. Cavadeiro. Era de tudo. Marceleiro. Era tudo. Ele nessa casa realmente. Também daria uma salvação. Aqui para todos nós. Vocês tanto quanto a gente. Querem ele de volta. A gente explode lá de volta. Daquele apoio. Quem sabe sim. A gente traz o Arthur de volta. Aqui com a gente. Vai ser muito da hora. A gente vai poder ajudar ele. Nessa recuperação do canal. Ou se voltar. Voltar com tudo. Então é isso galera. A gente vai ficando por aqui. Com esse vídeo de novo. Mais uma vez falado. Mas eu curto bastante. Faz esse estilo de vídeo. Porque é um desabafo. Uma forma de estar próximo de vocês. Falar mais verdades. Entendeu? Eu gosto bastante também. Então é isso galera. Um beijo de novo aqui a vocês. Um beijo de novo também a vocês. Até amanhã. E falou!